Fala galera, Cris falando de vós com esse área e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Kurama e toda a sua trajetória que ela teve dentro do anime Então no vídeo de hoje vamos se lembrar tudo desde o início até o grande final que ela teve dentro da obra Então esse vídeo está extremamente épico e muito emocionante, eu tenho certeza que você vai curtir Então pode deixar o seu like pra dar aquela fortalecida marota e também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal Então galera, chega de rolação e vamos direto ao vídeo E bem meu querido Shonen, nós vimos que a jornada da Kurama chegou ao seu fim Após ela se sacrificar para derrotar um dos seres mais poderosos que já apareceram em Naruto O Todo Poderoso Ishiki Oitsukisuki E por conta disso tivemos aquela despedida emocionante entre a Kurama e o Naruto Porém nós sabemos que essa amizade que foi construída entre eles nunca foi assim Então hoje vocês vão ver essa história e é claro, relembrar todo o passado da Kurama Da Biju mais famosa e mais importante dentro da história Então galera, a Kurama assim como todas as outras bestas de caudas como é chamada as Bijus São em sua essência uma quantidade completamente gigantesca de chakra massivo Com formas e personalidades próprias criadas há um milênio atrás pelo sábio dos 6 caminhos Haguromo Oitsukisuki E ele fez isso com dois propósitos em mente Primeiro era derrotar a sua mãe, a Kaguya Oitsukisuki E evitar o seu renascimento E para ele conseguir fazer isso Ele dividiu a besta de 10 caudas, a Jube, em 9 partes E a segunda ideia do Haguromo com isso era que as Bijus ajudassem e cooperassem junto com os seres humanos Porém galera, embora a Kurama e as suas outras irmãs tinham sido criadas para ajudar os humanos A ambição dos humanos acabou falando mais alto E essa união que o Haguromo tinha em sua mente acabou não acontecendo entre os humanos e as Bijus Pois os humanos viam as bestas de caudas apenas para guerrear Então elas eram usadas como armas de destruição em massa Chamados de Genturix Esse tratamento que os humanos fez com as Bijus Fez com que a raposa de 9 caudas criasse um ódio imparável contra a humanidade E assim ela acabou sendo conhecida como o demônio do ódio E também como a força da destruição da natureza Mas esse era só o começo da história da Kurama Pois ela passaria por maus bocados Pois o Madara caçou e capturou a Kurama para enfrentar o Hashirama E para piorar, depois que o Hashirama tomou a Kurama de Madara Ao derrotá-lo no Vale do Fim Ele pediu para que sua esposa, Amitos Maki, para aprisionar a besta de cauda dentro de si E assim se tornando a primeira Genturix da Kurama Que temos informações depois do Haguromo Depois de um tempo, a Kurama foi passada para a Kushina Uzumaki A mãe de Naruto Nesse meio tempo, o ódio da Kurama só aumentava ainda mais pelos humanos Mas as coisas que já estavam ruins para o lado da Biju Iriam piorar ainda mais Após o Obito, tia Amando de Madara Ousou em tirar a Kurama de dentro da Kushina Para usá-la como fantoche Controlando a Kurama através do seu Sharingan Para destruir Konoha Porém o Minato acabou impedindo que o pior acontecesse E assim acaba selando a Kurama novamente Só que agora em seu filho, Naruto Uzumaki Colocando dentro desse selamento um pouco do seu chakra e o chakra da Kushina Para que no futuro eles ajudassem o Naruto a dominar todo aquele poder E é aqui que começa a história de Naruto Mas é aqui que a história da Kurama também começa a mudar Sim galera, no começo nós sabemos que tudo foi muito complicado Mas o Naruto desde o início demonstrou ser diferente de todos que a Kurama já tinha lidado Ainda mais que o Naruto tinha Jiraiya ao seu lado A Kurama sabia que o mestre do Minato estava ali para passar os seus ideais para o Naruto E também para guiá-lo para que o Naruto pudesse controlar esse poder Mas esse meio tempo que o Jiraiya tentava ajudar o Naruto A Kurama viu uma ótima oportunidade de fugir Porém em cada luta que o Naruto tinha A cada embate A Kurama ia percebendo cada vez mais Que o Naruto era diferente Ele precisava do poder dela Porém o seu senso de justiça Era tão puro Que isso deixava a Kurama sem entender o garoto muito bem Mas ainda assim a Kurama tinha ideia de fugir E isso aconteceu em Naruto Shippuden Onde a Kurama teve a sua maior chance Quando o selo estava completamente enfraquecido Por tanto uso de poder que Naruto estava fazendo E também pelas aberturas que Jiraiya deixava naquele selamento E assim cada vez mais a Kurama tinha influência sobre o garoto Mas também cada vez mais os seus sentimentos iam se conectando Até que a gente chegasse no ápice Na batalha que o Naruto teve contra o Pen Ali a Kurama teve sua chance Mas o Minato mais uma vez acabou frustrando a Kurama Selando novamente E depois que o Naruto derrotou um ser tão poderoso Que tinha ali matado seu mestre Agora Naruto tinha recebido uma nova missão Uma profecia De ser o garoto que iria acabar com a maldade no mundo Mas para isso acontecer O Naruto tinha que controlar o poder da Kurama E é claro que nós chegamos ao ponto Onde o Naruto enfrentou a Kurama cara a cara Claro que o Naruto teve a ajuda do Killer Beer Mas o chakra da Kushina para dominar esse poder E é claro que no final o Naruto conseguiu Então o Naruto agora vai para a guerra para salvar o mundo E salvar o seu amigo que estava lá Então a Kurama ali começa a ver o quão o Naruto é grandioso E isso acaba acontecendo quando o Naruto vai salvar as suas irmãs E foi ali que ele descobriu o real nome das bijus Então depois disso o Naruto vai enfrentar Obito e Madara E essa pessoa chamada Madara nós sabemos o quanto a Kurama odiava na vida E tudo isso acabou contribuindo para um momento muito épico dentro do anime O momento em que finalmente Naruto e a Kurama se tornam amigos Então se liga nesse momento tão marcante e já já eu volto Após eles lutarem em várias lutas juntos Em um momento da guerra Madara chegou a retirar a Kurama de Naruto Mas Minato tinha uma outra metade da biju E colocou em seu filho E foi graças a essa amizade que o Naruto pôde enfrentar o Sasuke de igual para igual E também para derrotar a Kaguya Que acabou retornando E depois disso nós também tivemos o filme The Lash Onde a Kurama foi dando poder para o Naruto derrotar o Toneri E em Boruto a Kurama foi mais uma vez importante Para derrotar Momoshiki Otsukisuki E principalmente o Ishiki Onde ela acabou dando a sua vida para acabar com um inimigo tão poderoso De uma vez por todas Então essa é a grande história da Kurama E a sua jornada dentro do anime Da biju mais poderosa de todas Então eu quero que vocês comentem E deixem a sua opinião Vocês gostaram de toda essa trajetória que a Kurama teve no anime? Vocês um dia esperam ver o retorno dela? Então comente aí que eu vou estar lendo o comentário geral E é aquilo Se você gostou do vídeo É muito importante que você deixe o seu like Para dar aquela fortalecida marota E também se você for novo Não se esqueça de inscrever no canal Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos e até o próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!